Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Vontobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Maísa Brum, doutora em Educação. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando e a gente ainda está aqui na Bete Educar, gravando com palestrantes, com pessoas importantes que estão visitando a feira e o bate-papo agora é com a Maísa Brum. A Maísa é doutora em Educação com pesquisa em cultura digital, redes sociais e formação de professores, cultura digital. Inclusive, ela estava aqui na Bete Educar palestrando sobre isso e agora a gente tem o privilégio de ter ela só para nós aqui para nos contar um pouco sobre isso. Prazer te receber, muito obrigada. O prazer é meu, obrigada pelo convite. Bom, eu acho que tu já pode começar nos contando o que é desmistificar um pouco disso, o que que é cultura digital? Bom, cultura é um conjunto de práticas, de concepções e a cultura digital na escola ou na universidade, que é o meu caso, é esse conjunto, eu tenho uma concepção da cultura e de a inserção das tecnologias digitais na educação. Então, eu crio uma cultura no meu ambiente escolar, no meu ambiente educacional, na minha instituição, para desenvolver o fim, a tecnologia é sempre um meio, o fim é a educação, mas para desenvolver as disciplinas e os cursos permeados pelas tecnologias digitais, para que as tecnologias sejam facilitadores. Então, a gente cria uma cultura e eu falo que essa cultura, ela é criada, ela deve ser criada com todos os sujeitos envolvidos na educação. Então, na escola tem que envolver pais, não só os professores, mas professores, pais, os alunos, os gestores, parte de TI, da tecnologia. Então, a comunidade, eu ouvi uma entrevista que a pessoa falou que foi dar uma formação e tinha até as merendeiras participando. É isso, é essa a ideia. Porque se você vai estabelecer uma cultura num ambiente... Todo mundo tem que estar inserido. Sim, exatamente. Porque senão fica uma coisa muito estanque numa aula ou só dentro da sala de aula, ninguém mais sabe o que está acontecendo ao redor, aí cai a internet, ninguém sabe por que ele está utilizando, o que ele vai utilizar. Então, eu tenho que envolver todo mundo nisso e eu tenho que ter um projeto para a utilização das tecnologias. Eu tenho que ter um objetivo, um projeto, planejar muito bem, porque senão, para que eu vou usar as tecnologias? Só porque está na moda? Ou inteligência artificial hoje? Sim, que se fala muito. Isso, inclusive já estou usando na graduação. Então, mas para que eu vou utilizar? Porque está na moda? Não. E a criação de uma cultura, você também faz essa reflexão com o professor, dos cursos de formação de professores, e eu falo, o que você pode fazer melhor, aquilo que você já faz bem, sem a tecnologia, sem o IA? Então, vamos ver como a gente pode agilizar esse processo. Porque é significativa o feedback, ele é mais rápido, eu consigo até ter acesso aos alunos que não têm acesso à tecnologia. Então, por que você não fez atividade? Ah, porque eu só tenho o celular e aquele app, aquele aplicativo não é responsivo, quer dizer, não roda no mobile, só no desktop, que infelizmente isso ainda existe, né? Tem umas coisas que a gente não entende. Mas, então eu consigo até atingir o que está acontecendo com aquele aluno, que não seria possível numa sala de 100 alunos olhar um por um. Ali na tecnologia eu tenho quem acessou, quem fez o que, nas minhas plataformas. E nos fala isso também uma professora, porque tu é essa professora. Exatamente. E isso é legal, porque eu estou na sala de aula com acadêmicos, eu dou aula no ensino superior, com acadêmicos de diversas áreas, futuros profissionais de diversas áreas, e também estou na sala de aula como professora dos professores, né? Educadora dos educadores. Então, é muito bom eu falar também o que deu certo comigo na sala de aula e mostrar para eles como que eles podem utilizar. Não chego lá só falando, olha, vocês têm que utilizar, porque às vezes eu sou contratada pela diretora da escola e falam, eu quero que meus professores comecem a utilizar. Então, eu enfrento muita resistência. Ah, eu não gosto de tecnologia, odeio o IA, meus alunos estão usando e eu não sei o que fazer. E qual é, na tua percepção, por que que alguns professores têm? Professores que amam, são apaixonados por tecnologia e tem outros que resistem um pouco. Por todo esse caminho que tu vem trilhando e por toda a experiência que tu já teve com esses professores, informações, o que que te parece ser o, assim, o quesito principal na aversão à tecnologia? Ah, que pergunta interessante! Porque eu tenho algumas hipóteses, né? Aquela hipótese de que, ah, o professor, ele é de outra geração, isso já foi por água abaixo, porque eu tenho professores super jovens, mais novos do que eu e que têm resistência, não querem utilizar. E aí eu pergunto, mas por que você não gosta? Por que você não quer utilizar? Porque eles só vão ficar no TikTok, eu só fico no TikTok. Ah! Sabe? Então, aqui, eu tinha uma concepção, isso antes, quando eu comecei a fazer meu doutorado, que eu comecei a dar cursos de formação de professores, eu via que eram os professores mais velhos, aqueles, mas não tão mais velhos, mas os da minha idade, porque eu sou de uma geração que não existia internet, eu via internet nascer. Como eu? Eu falei na minha palestra, embora não pareça, né, que nós não vimos. É, exatamente. Mas nós vimos a internet nascer. Então, a concepção era de que, ah, esses professores mais velhos estão ultrapassados, e olha aqui, estamos eu e você, você é um podcast, e eu falando de tecnologia digital e IA na educação. E formando para a cultura digital. Exato, e formando professores mais novos do que eu, e também alunos mais novos do que eu, e essa concepção de que, ah, o aluno sabe mais do que o professor, ele não sabe. Ele sabe utilizar redes sociais para aquilo que interessa para ele. Agora, ele não sabe usar os apps educativos, sabe? Ele não sabe que ele pode ler como, sensacional, eu estava conhecendo os produtos. O elefante letrado. Maravilhoso o elefante letrado, gente. Eu queria que minhas filhas tivessem tido acesso a esse tipo de... E foi por isso que o elefante letrado nasceu, porque as minhas filhas tinham acesso a uma plataforma assim, em inglês, e eu fiquei fascinada. Elas começaram a ler, ler, ler. Falei, bom, eu quero uma coisa assim em português também. E aí fui procurar, não tinha, e fiz o elefante há 11 anos. Agora minhas filhas já estão mais velhas. Parabéns. Muito legal, muito bom. Então, qual que é o papel do professor aí? É despertar no aluno a relevância, porque se ele, a relevância tanto da aula dele, a minha disciplina é importante para a sua formação, e eu vou te mostrar como. Se o aluno não vir relevância naquilo que o professor está falando, ele vai ficar no TikTok mesmo, e ele tem mais a que ficar. Ah, se o professor é da mala chata, e é um chato, eu prefiro ficar no TikTok mesmo. É muito desinteressante, é verdade. Aulas como eram antigamente, o meu tempo de ir na aula que a gente ficava na frente do professor e eu, professor, falando e copiando no quadro, copiando a matéria do quadro, isso não existe mais. Quer dizer, não existe muito, mas não existe no sentido de não poderia ser tão assim, tem que ser um pouco mais moderna, se a gente quer continuar, se a gente quer fazer com que essas crianças continuem na sala de aula. Porque hoje o mundo tem tantas coisas, tantas opções, que se a aula se torna chata, ninguém quer, ninguém pensa como adulto, ninguém quer ficar numa aula que é muito parada. Então tem que ter um pouco mais de questões dinâmicas na aula para que o aluno esteja ainda com vontade de ficar, porque é difícil, né? Exatamente, é. Imagina, eu dou aula num dos cursos que eu leciono, é Educação Física. Eles, essa, e primeiro semestre, então eles entram na faculdade com 16, 17 anos, mas eu tenho de todas as idades, mas eles são mais novos, né? Entram super novos no primeiro semestre. E aí, Educação Física, como que eu vou fazê-los ficar sentados, 50 minutos ou uma hora e meia, dependendo do tempo da minha aula, me ouvindo, que a minha disciplina é teórica, é comunicação, é mitodologia científica. Eles querem jogar futebol, reddipol, ginástica, imagina essa aula, vou ficar parada. E aí, como é que é o desafio de prender esses alunos, prender a atenção e fazer com que eles aprendam o que eles deveriam estar aprendendo? Então, e aí, a minha disciplina é comunicação. Então, eu começo falando pra eles, vamos acabar com esse preconceito que existe com alunos de Educação Física que falam errado, que não leem, que não sabem escrever. Vamos acabar com isso, ok? Então, eu primeiro faço todo aquele discurso de persuasão pra mostrar a relevância da minha disciplina pra eles. Claro. E faço várias situações e trago vídeos e trago e faço interagir comigo, eles apresentam, eles usam, agora eu vou trabalhar com eles, storytelling. Então, eles vão ter que falar, eles vão produzir o roteiro deles em português, aqui eu dou aula de inglês também. Eu vou produzir, eles vão produzir o roteiro do storytelling deles e depois eles vão apresentar com imagens, qualquer apresentador que eles vão utilizar. Canva, eles adoram Canva, né? Ou um vídeo, então eles vão casar a fala deles com o que tá aparecendo. Já tô dando spoiler pros meus alunos. Vai aparecendo a imagem como se fosse, eu falo pra eles, lembra Steve Jobs, quando ele fazia aquelas apresentações? Que eram muito legais, inspiradoras. O que ele fazia? Era um storytelling. É. O storytelling, ele tem esse foco, assim, de instigar, de animar, de ter uma mensagem. Sim. E é isso que eu quero que meus alunos façam. É legal. E aí eu trago alguns storytelling pra eles assistirem, alguns podcasts, assim, que eu indico. E aí eu mostro pra eles a relevância da minha disciplina, a importância de saber utilizar a tecnologia a seu favor, porque é licenciatura e bacharelado, então eles sairão professores também. E eles vão lidar com os alunos mais novos que eles, que já é outra geração. É, que louco, né? E a gente não consegue prever, né? Como que será. Antes a gente conseguia prever. Hoje é a primeira vez que a gente ensina alunos. Hoje é tudo tão rápido, numa velocidade tão grande, que dois anos já muda muita coisa. Nossa, muita. Eu tenho duas filhas, elas têm quatro anos de diferença. Parece que é uma... Já são dois mundos. São dois mundos. Uma gosta de livro de papel, a outra quer o Kindle, uma escreve perfeitamente no WhatsApp, a outra só usa internetês. É impressionante. Então não dá pra classificar. A minha geração não era, né? Como a gente falava no início. O professor que não é dessa geração, que não viu a internet nascer, ainda é resistente. Já o professor mais jovem, ele utiliza. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque eu tenho visto, mesmo na universidade que eu leciono, né? Eu sou dessa geração que viu a internet nascer, mas eu tenho professores que foram meus alunos, na graduação. Já fizeram mestrado, doutorado, estão lá dando aula. Que não utilizam e que têm a maior resistência. Tem os alunos, os professores que utilizam. E como é que a gente quebra essa resistência? É difícil. Quando o professor fala, e isso acontece, eu chego em algumas escolas pra dar aula, o professor tá sentado, olhando assim. Você vai ensinar a gente a usar PowerPoint? E aí, olha, eu não quero. Faltam cinco anos pra eu me aposentar e eu não vou aprender isso agora. Não tô afim. Ah, sim. Tô aqui porque a coordenadora mandou. Mas não quero, já resisto. Sim, assim. O que é uma pena, porque na verdade tudo que a gente aprende nos beneficia muito. Não importa se vai usar, se não vai usar. Mas tu tá recebendo um treinamento e se tu tem condições de aprender uma coisa nova, é burrice não querer aprender. Exatamente. Porque mesmo que não... Aí eu sou totalmente contra isso aqui. É que nem uma criança que vai comer beterraba. Não, mas eu não gosto de beterraba, eu não vou comer. Mas por que que tu não gosta? Tu já experimentou? Não, mas eu não gosto da cara. Tá, mas vamos experimentar. Depois que tu experimentar, eu aceito que tu diga, não gosto. Mas já sair assumindo que não gosta, que odeia, que isso faz mal. Calma. Te desarma. Olha, se tu não gostar depois que tu fizer, que tu aprender, tudo bem. A gente tem que respeitar. Nem todo mundo gosta de tudo. Mas pelo menos experimenta. Exato. Não seja tão contra. Perfeito. É. Tem que abrir. O professor, ele tem que ser curioso. É. Sabe, ele tem que se abrir, exatamente. E tá sempre aprendendo, né? É. Qualquer pessoa, na verdade, tem que estar sempre aprendendo. É. E como é que entra a questão das redes sociais no teu trabalho? Então, eu tenho um projeto com cursos técnicos, profissionalizantes. Eu tenho três encontros com eles. Vou dar o exemplo do meu último trabalho com eles, que foi o curso de técnico em estética. E elas, vou falar elas que eram só alunas, elas tinham que criar um Instagram profissional. Se elas já não tivessem, algumas já trabalhavam na área, então já tinha. Então, a gente melhorou aquele Instagram delas. Então, a bio delas já tinha que ser com uma linguagem acessível também pro leigo, porque não adianta elas colocarem um monte de termos técnicos de micropigmentação das... Eu já não ia, não sei o que que é. Sim. Então, fazer uma coisa chamativa. E aí, entra essa equipe interdisciplinar, que eu sempre falo, de trabalhar junto. Tanto linguagem, então eu falo, não pode ter erro de português. Sim. Não pode, tem que ser uma linguagem acessível. Isso é uma coisa inacreditável. A gente vê, inclusive, aqui na Bete, eu vi algumas situações de algumas empresas que estão lidando com produtos de educação com erros de português gravíssimos. Sim. Sim, é terrível isso. As pessoas estão lendo menos, escrevendo menos e falando tudo errado. É inadmissível. E o professor falar errado? É. Então, isso eu as ensino. Elas não serão professoras, mas serão profissionais. E eu falo, assim, da credibilidade que ela vai despertar no outro se ela falar corretamente. Se ela se portar, se a linguagem corporal também dela estiver de acordo, ela vai ser... A gente julga. Não tem como. A gente julga pela parede. Ela não me julgou pela parede, senhora. Exatamente. Eu já vou contar aqui para os nossos ouvintes. O pessoal chegou para me... Vieram me avisar que a Emaísa chegou para fazer o podcast e disseram, Ah, tu vai adorar. Ela é uma gata bonitona. Um mulherão. Eu te adorei. E aí, eu já cheguei contando. É, eu adorei. Então, essa é a primeira impressão. E aí, o pessoal da estética, como o da educação física, tem esse preconceito, né? Fala errado, é tudo burro. E eu falo, eu não quero. Eu quero que vocês ganhem credibilidade. E você falar corretamente, se portar, se vestir, você tem mais oportunidade de trabalho. E aí, isso já entra também numa outra área, que são soft skills, né? Que são as habilidades não técnicas, mas comportamentais, emocionais. Então, aí, com elas, eu criei... Elas criaram, né? O seu próprio Instagram. Trabalhamos o texto para a bio delas. A imagem também. Uma imagem mais profissional. Não uma de biquíni na praia. Exatamente. Vai ser o Instagram profissional delas, né? Ela pode até colocar a imagem de biquíni na praia. Agora, como isso é importante, né? A pessoa saber dividir o que é trabalho e o que é o Instagram pessoal. Ela tem que ter consciência do que ela está passando. Qual a mensagem que ela está passando com as fotos que ela está postando. Com a imagem que ela está postando. E se responsabilizar por isso. E se não trabalha com isso, né? Na verdade. Se a pessoa trabalha, tudo bem. Está vendendo biquíni, está... Sei lá, faz parte da influencer, não sei o que. Agora, eu não posso trabalhar com educação, ter um Instagram de educação e me postar... Postar de biquíni. É, inadequada. Isso eu concordo. Mas educação, se eu trabalho com criança. Ah, meu pai vai me seguir. É. Eu falo, poxa vida. É. Não está adequado. É, questão de contexto, né? Exatamente. Contexto. A tecnologia tem muito isso. Qual é o contexto que eu estou inserido? Eu tenho que ter isso claro? Essa criticidade? E isso, eu acho que muitas vezes as pessoas nem se dão conta. Acham que, ah, tudo bem. Uhum. É. E talvez até por falta de ter um treinamento melhor, um entendimento melhor. Isso. De como o mercado vê esse tipo de situação, né? É, porque como não há um consenso entre o marketing, a educação, então tem gente que fala, crie um perfil profissional e um pessoal. Os outros, tem gente que fala assim, não, a pessoa não quer ver só o profissional, ela quer ver a persona, quem é ela. Sim, se fala muito isso. Então, não há um consenso. O que a gente tem que utilizar? Bom senso. E tem gente que não tem, né? Então a gente não utiliza essa massa cinzenta que a gente tem lá. E me diz uma coisa, tu trabalha também como professora com alunos que estão fazendo TCC, trabalho de conclusão de curso. Como é que é trabalhar com quem está concluindo a faculdade, fazer trabalho de conclusão de curso com tantos recursos hoje de inteligência artificial para ajudar a escrever um trabalho de conclusão? É um desafio. E às vezes eu me pego assim, eu que sou pesquisadora disso, que eu estou nisso desde dois mil, sabe? Para mim ainda é um desafio, eu me pego assim, danado, escapou por aqui, sabe? Por dentro dos dedos. Esse me passou naquele dito. Imagina aquele professor, por isso, aí eu entendo algumas resistências. Porque os cursos de formação de professores não os preparam para essa realidade. O meu curso de formação de professores não preparou. O mestrado e doutorado também não, porque eu fiz pesquisa nisso, mas eu fui atrás. Não tive uma aula de tecnologias educacionais ou qualquer outra coisa parecida. E os cursos de formação de professores continuam na mesma linha e os outros cursos profissionais antes, né? Então, por isso que eu sempre trago essa questão que é, eu preciso preparar o meu aluno para a vida. E a tecnologia está em todo lugar, menos na escola. Essa é a minha fala lá na cultura digital, na palestra. Na palestra. E por que que não está na escola? E se a escola não prepara para a vida, ela prepara para quê? Sim. Ele vai sair da escola, ele vai se deparar com um monte de realidade adversa que ele nunca ouviu falar na sala de aula. Quando eu saí da faculdade, eu já dava aula antes de entrar na faculdade. Eu era formada em inglês, tinha morado fora e aí eu achei que eu podia dar aula de inglês. Eu dava aula de inglês. Mas eu cheguei numa sala de aula, eu tinha um aluno surdo. E ele era leitor labial. Eu não sabia, ninguém me avisou. E também ninguém me avisou na faculdade que eu ia encontrar com isso. Eu não tive educação especial ou inclusive nada parecido. Hoje já tem. Então eu virava para a lousa para escrever. E aí ele não conseguia acompanhar. Já era, ele perdia metade. Até que na terceira aula, ele ficou até o final. E aí eu falei, eu vou chegar nesse menino. Porque eu via que ele meio que... Sim. Dava uma viajada. Aí eu cheguei, era curso superior. E aí eu conversei com ele e vi que ele olhava para a minha boca. E aí eu vi a dificuldade na fala. E ele me falou, eu sou surda de um ouvido, tenho 5% no outro, mas não uso aparelho porque eu não gosto. E eu sou leitor labial. Nossa, o meu mundo caiu, sabe? Gente, que droga. Eu me achando uma ótima professora e não me atentei. E não tinha percebido. Então a escola, a faculdade não prepara para esse aluno, para o aluno com qualquer outra deficiência, para o autista, para o altas habilidades. E não prepara para o uso das tecnologias. Desafio, né? Que você me perguntou, do TCC. É um desafio. Porque eles estão... Antes eu só precisava passar no antiplágio. E eu falava, olha, seu trabalho tem 75% de plágio. Aí eles me perguntavam, quanto por cento de plágio é aceitável? Zero, poxa vida. Quantos por cento? Nada. Por favor, né? Então antes era só no antiplágio. Eu passava no antiplágio, mandava para eles, você cita a fonte, por favor, que senão é zero. Agora eu tenho que passar no antiplágio e no IA. Sim. E quando eu jogo na inteligência artificial e pergunto quem é o autor daquele texto, a inteligência artificial me diz, esse texto foi gerado por inteligência artificial. Ah. É. Mesmo que ele mude uma palavra. Algumas coisas. É, sinônimos, muda a ordem. Agora ainda detecta. É verdade. Alguém me disse isso e eu não sei se procede. Eu escrevi um texto, tá? Do meu jeito, com as minhas palavras. Eu copio esse texto, coloco numa inteligência artificial e peço para que melhore esse texto. No momento que eu faço isso, o texto que eu coloquei, ele já vira como se fosse da inteligência artificial? Sim. Ah. Sim. Sim. Eu faço, eu fiz vários testes, faço, continuo fazendo. Cada hora que eu ouço uma coisa, eu tenho uma ideia, já vou dar uma fuçadinha. Eu fiz uma pergunta para o chat PT. Esse gratuito mesmo. Nem usei o pago. Fiz uma pergunta para ele e ele me deu uma resposta, como é da minha área, ele me deu uma resposta que eu não concordo. E aí eu falei, mas isso é verdadeiro? É reconhecido por lei? E aí o chat PT falou assim, não, não é, mas está em utilização, as pessoas vêm usando. E aí eu falei assim, mas se não é permitido por lei, isso é contra a lei. Então tá errado. Aí na terceira apertada que eu dei nele, ele responde assim, se você tiver alguma informação nova sobre esse assunto, pode me falar. E eu peguei e coloquei a minha concepção, a minha concepção, não é a minha pesquisa, é a minha concepção, meu achismo. Coloquei lá, né, uma justificativa de umas três, quatro linhas e mandei. E aí ele agradeceu, tá bom. Depois de um tempo eu fiz a mesma pergunta. Veio a tua resposta? Aham. Vem um começo da resposta anterior, mas já concordando comigo. Entendi. Eu falei, filho da mãe, se eu pegar isso aqui, ele não vai falar que é meu texto, ela tem inteligência artificial, né? Sim. Acontece. Então, e isso a gente tem que saber fazer as perguntas certas, usar os prompts certos e apertar. Porque senão a gente é que nem Google, né? A gente coloca qualquer coisa, a primeira coisa que aparece é a gente aceita. E eu acho que isso é uma coisa que as escolas precisam fazer e as universidades precisam fazer. É treinar, porque ir contra é muito difícil, né? Porque a tecnologia tá aí e não vai retroceder. Então, como é que a gente ensina esse aluno a saber perguntar, saber escrever e saber avaliar se aquela resposta de fato é o que corresponde à resposta verdadeira ou não? Então, ter esse juízo de valor, né? De ter o senso crítico pra entender se aquilo procede ou não. Isso. Eu faço isso com os meus alunos e eu pego uma área que eles conheçam. Então, educação física, eu peguei futebol. E eu falei, façam algumas perguntas. Vê se isso que aparece. E aparece diferente, né? Pra todo mundo. Sim. E eu uso com eles o chat de PT gratuito mesmo. E aí eles... Olha, professora, veio essa resposta. Mentira, não é assim no futebol. Não acontece isso. Aí eu falei, pesquisa aí qual é a série que o Santos tá. Que eu sou santista. Então, eu fiquei super feliz. Como o chat de PT só tá atualizado até 2022. Então, o Santos ainda tá na primeira divisão. No chat de PT, eu adorei isso. Eu falei, deixa. É verdade. Se tá no chat de PT, é verdade. Então, aí eles sabem questionar, sabe? Tá errado, professora. Eu falei, então, escreve aí. Aí, depois que eles escreveram que o Santos estava na Série B no Campeonato Brasileiro, eles vão pesquisar qual é a série que o Santos está no Campeonato Brasileiro. Aí vem a resposta, sim. A nossa última... Nosso banco de dados, a última informação oficial que tivemos, ele estava na Série A. Mas, no ano de 2023, ele caiu para a Série B. Veja. Então, tem que ser algo, partir de algo do domínio deles. Da realidade deles. Assim é também nos outros grupos, no direito que eu dou aula, nos cursos de biomedicina das áreas da saúde, que eu dou aula na faculdade lá em Campo Grande. Sim. Partir de uma realidade deles, do que eles conhecem, para eles saberem. Ah, isso tá errado. Ah, então não posso usar o chat de PT para tudo. Hum, entenderam, né? É isso, é esse treinamento que a gente tem que dar para as crianças, adolescentes, adultos. É. Para ter esse senso crítico e saber usar, mas não só isso. Não somente usar inteligência artificial. É o senso crítico, é a questão ética, sabe? Então, é uma série de fatores que não dá para você separar e tem que deixá-lo, incluí-lo nesse projeto, sabe? Olha, se você utilizar isso, se você fugir dessa lógica, desse planejamento, não vai, nas palavras dele, não vai dar bom. Eu adoro trabalhar com os jovens que a gente fala a língua deles. Que bacana. E o que que tu acha da educação daqui para frente, de 2024 para frente, o futuro? Quais são as tuas previsões para que caminho a educação vai, que caminho vai trilhar daqui para frente? É a primeira vez que a gente está formando profissionais para um futuro que a gente não pode prever. Porque é imprevisível. O crescimento da tecnologia, da inteligência artificial é um crescimento exponencial. Nós não temos controle e é tudo muito rápido. É a gente tentar se apoderar disso, né? Se dominar essa ferramenta e ter consciência que quando eu começar a dominar uma ferramenta, ela já vai estar obsoleta e já vem outra, 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 outra. Agora, não é porque apareceu uma nova tecnologia que eu vou utilizar porque ela apareceu e ela está na moda. Eu tenho que experimentar. Eu tenho que experimentar, eu tenho que utilizar. Tem ferramenta que eu nem utilizo mais, tem aplicativos que eu não utilizo. E já experimentei, já vi que não me serve e não quero. Ah, mas os alunos estão usando. Ok, deixa os alunos usarem. Eu vou mostrar uma outra perspectiva. É porque tudo evolui muito rápido, né? A tecnologia é muito rápido. É. Muito, muito rápido. Então, não dá pra prever. O que dá pra prever é aquele professor que é resistente, que tem medo de ser substituído pela máquina, ele vai ser substituído pela máquina. Este professor vai. O que tem medo. É. Porque ele não se abre pra aprender o novo. É. Então, eles têm medo. Ah, as máquinas vão substituir. O homem já estão substituindo em vários segmentos. E na educação isso vai acontecer. Se eu não me apropriar desse conhecimento, se eu não começar a enxergar potencial a favor da educação, a favor daquilo que eu estou fazendo, focado no aluno, centrado no aluno, aprendizado centrado no aluno, eu vou ficar pra trás. Sim. Sim, o próprio chat GPT, quantos empregos já foram perdidos? Porque o chat GPT já consegue fazer muitas coisas que antes tu dependia de pessoas pra fazer e não precisa mais. Agora, pra que caminho isso vai? Na tua opinião, com tantas tecnologias substituindo as pessoas, o que essas pessoas vão fazer? Pra quem vai começar a estudar agora, quem vai entrar na faculdade, que tipo de... Claro que é muito difícil a gente prever, né? Mas o que que tu diria que seriam as coisas mais importantes? Entra mais na área, talvez, de serviços especializados? O que que a máquina ainda não consegue substituir? O pensamento crítico. A máquina não tem emoção, não tem o sentimento. Nesse caso que eu vi que o aluno não postou atividade, não mandou atividade, entrou na plataforma uma vez, aí eu já entrei em contato com ele. Oi, tudo bem? O que que aconteceu? Se eu não tivesse a tecnologia pra me dizer isso, me dar essa informação, não seria possível. Sim. Agora, aquele professor que não sabia entrar na plataforma, não viu que o aluno não mandou o texto, não mandou atividade, não tá entrando, não tá participando, o que que vai acontecer? Ele vai perder o aluno. Ele não vai criar esse vínculo com o aluno. Poxa, a professora tá preocupada comigo, que legal, não é só com a matéria, não é só com a disciplina, com aquele conteúdo, tá preocupado comigo. Aconteceu alguma coisa, tá tendo alguma dificuldade, você quer ajuda? Ai, não tô conseguindo entrar na plataforma, vem aqui. Demonstrar essa atenção. Isso. Então, essa criticidade, essa questão do relacionamento interpessoal, né? Eu falo, eu adoro gente, eu adoro aluno, né? Então, eu adoro esse universo deles também, eu quero entender. Sim. Então, essa vontade de você entender o que que tá acontecendo, pra você melhorar a sua prática, isso a máquina não vai fazer. Ai, deixa eu sentir o que que o meu usuário, né? Dizendo pra eu melhorar como máquina. Não, isso nunca vai acontecer. Sim. Bom, então tá, a gente tá chegando no nosso tempo. Maisa, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelo teu tempo. Eu sei que a agenda de feira é bem complicada, ainda mais pra uma palestrante. Então, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada por nos ensinar um pouco desse mundo. Eu que agradeço. Um prazer participar. E tô à disposição. Obrigada. E pra você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Obrigada. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com apresentação de Sheila Vontobel. Letrando, Gipro. Letrando, Gipro. Amém